Música Lugares demarcados na fila para garantir o distanciamento social. Higienização das mãos com álcool antes de entrar no Salão Nobre. Organização, distância entre as mesas, janelas abertas para manter a ventilação e servidores devidamente paramentados com equipamentos de proteção individual. Acompanhamos a entrega dos chips de internet e foi esse o cenário que encontramos. Tudo bem planejado para dar segurança a quem vai ser beneficiado com os chips. Essa é a maior ação de inclusão digital que a UFC já desenvolveu em toda a sua história. E isso é fundamental. O aluno precisa estar incluído nesse mundo virtual. E nós tomamos todas as providências para não haver aglomeração, distanciamento, toda a segurança. Então a ação foi muito bem coordenada pela praia, pela pró-reitoria de assuntos estudantis, pela administração superior de uma maneira geral. Então nós estamos muito felizes. Durante dois dias, a entrega do primeiro lote dos chips de internet móvel para estudantes dos campos de Fortaleza aconteceu na reitoria. Foram distribuídos inicialmente 1.064 chips, de um total de 6 mil, previstos para toda a ação. O edital dos chips é a maior ação de inclusão digital que a universidade já fez. Levou em consideração os alunos em vulnerabilidade socioeconômica. Não só os alunos atendidos pela praia, mas também os alunos que entraram em vulnerabilidade por conta da pandemia também podem ser contemplados. Nos campos do interior, a entrega dos chips vai ser definida de acordo com a diretoria de cada unidade. O objetivo é garantir o acesso contínuo dos alunos a conteúdos acadêmicos, disponibilizados remotamente. A Ana Luíza nos contou que o chip vai ser fundamental para que ela possa concluir o semestre 2020.1. É uma ótima oportunidade para quem precisa. Realmente não tem condições de pagar a internet sempre. Vai facilitar bastante porque onde eu moro, na minha casa, não tem acesso à internet. Então, a partir disso, vai ajudar a realizar as atividades online que a UFC está apresentando para a gente concluir o semestre. Para o Augusto, não vai ser diferente. Hoje, residente universitário, ele voltou para o assentamento onde mora, em Canindé, assim que começou a pandemia e estava sem internet. Agora, com o chip, vai conseguir acompanhar as aulas. Tive que voltar para casa para ajudar meus pais. Aí eu não sabia como é que ia continuar, porque lá nós não temos internet. Aí que graças a Deus está tendo esse projeto para a gente continuar as aulas. Eu estava pensando até em arrancar o curso, mas agora vamos continuar, se Deus quiser. Além da entrega dos chips, a UFC também está equipando espaços como bibliotecas e laboratórios com novos computadores. Na FEAC, todo o protocolo de segurança já está sendo seguido, desde a entrada do prédio, para receber alunos que precisam utilizar o laboratório para assistir às aulas remotas. E lá, um cuidado especial. O distanciamento entre os computadores. Para ter acesso, é simples. No período da manhã, de oito a meio-dia, e no período da tarde, de três às sete. Isso para poder ter um período de intervalo bem longo para questões de limpeza e arejamento dos ambientes que funcionam com ar-condicionado. Tanto nesse período da manhã como no período da tarde, o dissente da FEAC pode vir. É bom que ele venha com o documento que comprove, porque o acesso ainda está muito limitado. Não tem como a gente disponibilizar 100% dos computadores. A capacidade dos laboratórios cai pela metade por causa do distanciamento. E, se Deus quiser, esse protocolo vai funcionar e ninguém vai ser posto em risco.